Esteja também no Google Meu Negócio, porque isso vai te ajudar. Google Meu Negócio é uma ferramenta do Google, como o próprio nome já diz. Tem a versão gratuita que você consegue fazer, inclusive, um mini site, sabe? Um site simples. Você consegue fazer gratuitamente lá. Inclusive, até ter o seu domínio. O que é domínio? Que nem o meu, terramanui.com.br. Você consegue fazer um e-mail, por exemplo, empresarial, né? Que não seja só pelo Gmail, tá? Você pode fazer também lá. E aí, você cadastrando lá no Google Meu Negócio, você baixa o aplicativo, bem direitinho, bonitinho. Você vai pôr foto. Sabe quando você vai pesquisar qualquer coisa na internet? Você pesquisa lá assim. Renner, ele já busca pela sua localização. Ele vai te mostrar a Renner mais próxima de você. E aí, quando você vê lá, aí não aparece? Horário que abre, horário que fecha, avaliações. Você busca um restaurante. Vai ter lá telefone, endereço, horário de adicionamento, fotos. Tanto fotos que você adiciona, como fotos, às vezes, que os próprios clientes adicionam. E as avaliações. A gente tem uma aluna de Cosmópolis. Ela é perto de Olambra, aquela região ali. E a cidade dela, gente, é pequenininha. Eu não lembro agora se são 20 mil ou 40 mil habitantes. Uma cidade bem pequena. E ela vende nas cidades vizinhas. Ela tem lojas parceiras onde ela deixa os terrários. E aí, sabe o que acontece? Se eu não me engano, ela falou que tem quatro floriculturas lá na cidade dela. E aí, às vezes, as pessoas vão procurar floricultura. Só que aí você tem que colocar como floricultura. Porque não tem, por exemplo, a loja de terrário, terrarista, nessa categoria. Pelo menos por enquanto, né? A gente tá crescendo. Nosso segmento tá crescendo bastante. E aí, as pessoas vão procurar por uma floricultura e acabam caindo nela. E aí, vê foto de terrário e entra em contato com ela e não sei o quê. Mas se essa pessoa quer flor, aí ela, né? Então, não. Você vai falar na floricultura sem assar. Então, as pessoas vão te encontrar mais facilmente. Tá bom? Então, tem que estar no Google também. No Google Meu Negócio.